Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glog Hoje quero-vos falar um bocadinho de coisas estranhas que se estão a passar na indústria não só de videojogos, mas do entretenimento do cinema, das séries de televisão em geral e obviamente do caso da Warner Bros que do nada houve uma grande transformação que afeta o HBO Max que vai ser então feita uma fusão com a Discovery mas não é só sobre isso sobre Ubisoft que eu já queria fazer aqui um Glog para tentar perceber o que é que se está a passar e mais que uma opinião, se calhar é uma reflexão e deixar obviamente se calhar a discussão fluir nos comentários mas eu nunca este ano, acho que já dissemos isso ano passado mas este ano está a ser um ano atípico mas vitaminado em relação ao ano passado ano passado tínhamos a a desculpa salvo seja da pandemia, a que a indústria obviamente andava a adaptar-se e adaptou-se bastante bem se fomos a ver o entretenimento e a nível de videojogos e filmes com o boost que o stream levou obviamente que houve um grande crescimento e houve uma transformação digamos assim mas 2022 que se esperava uma recuperação de uma recuperação da nossa vida normal depois do agravamento da pandemia a pandemia ainda não acabou mas felizmente já conseguimos retomar as nossas vidas de repente parece que tudo aquilo que se aprendeu e aquilo que se fez anteriormente deixou de fazer sentido e é preciso uma nova readaptação e isto é visível a nível de negócios a nível de investimento nas grandes indústrias obviamente que nós já estamos já estávamos habituados no caso da Warner no caso da HBO a receber sei lá filmes que ainda estavam no cinema podermos ver em streaming por exemplo lembro-me de ver o Batman ainda passado sei lá 15 dias de ter estreado no cinema já se podia ver no serviço de HBO Max e era essa a estratégia o Matrix outros filmes e depois produções de séries obviamente também para HBO e no caso da Warner de repente isso foi tudo por água abaixo e de repente a Warner está a cancelar pá isto foi ridículo eu nunca vi uma coisa assim terem cancelado dois filmes que já estavam prontos a serem lançados no HBO foram feitos para o HBO gasto o investimento a Batgirl que até tinha o regresso de Michael Keaton quer dizer isto tinha tudo para ser um sucesso pelo menos em streaming acho que o orçamento acho que não o orçamento do filme foram 90 milhões mas não tinha a qualidade suficiente para ser um filme de cinema e então eles simplesmente cancelaram o filme porque tinham receio de com o dinheiro que iam investir no marketing obviamente para para divulgar o filme depois tivessem prejuízos digamos assim o outro filme foi um filme do Scooby-Doo quer dizer dois filmes prontíssimos a estrear foram cancelados eu nunca vi uma coisa assim nunca vi e é uma falta de respeito para quem trabalhou nos filmes serem sei lá eu não sei nunca vi uma coisa sem precedentes mas tudo isto está a afetar e ontem por exemplo tropecei no que já se diz que o Last of Us que ainda nem historiou já pode ser cancelado tipo lançou a primeira season e cancelam a segunda simplesmente porque há um desinvestimento na HBO Max que se vai fundir com o Discover há um desinvestimento muito grande no streaming por dois motivos em primeiro lugar a Netflix aflita digamos assim para gerar lucros Netflix é uma máquina gigante que a gente sabe que não é para dar dinheiro é dinheiro ganho dinheiro gasto investido e aquilo é uma roda que faz-me ver muito dinheiro mas depois todos os outros querem obviamente que seja um negócio já se deixou de contar o número de subscritores agora quer ser dinheiro efetivo e a culpa disto tudo reparem a culpa disto tudo é o Top Gun Maverick porque agora de repente o Top Gun quebrará recordes e reparem o Top Gun é um filme único não há mais nenhum filme a fazer aquilo que o Top Gun está a fazer pelo menos este ano pós-pandemia e toda a gente sabe afinal isto a pandemia não alterou nada os não alterou nada as mudanças de consumo portanto os comportamentos de consumo das pessoas as pessoas vão outra vez ao cinema e então no caso da Warner toca a relocar tirar tudo o investimento que tinham feito para o streaming e colocarem obviamente tudo outra vez no cinema e isso vá quem vier todos os investimentos foram feitos tudo cancelado é preferível ter esse prejuízo de investimento do que ter prejuízo no retorno digamos assim depois não consigo compreender esta estratégia sinceramente eles deviam de arranjar uma forma de ir buscar o melhor aos dois mundos ter os filmes no cinema e fazer um ciclo natural com reposição nos serviços de streaming eu acho que isso vai acontecer obviamente mas havia aquela ideia de investimento direto no HBO e isso vai acabar é um bocado más notícias porque o HBO é um dos melhores serviços de streaming que existem no mercado portanto vamos ver como é que é mas nem sequer isto é só um exemplo e reparem que este globo nem sequer tem um tema assim certo é mais o tentar perceber o que é que se está a passar no entretenimento porque são coisas que nos dão com a nós que nós gostamos filmes séries videojogos já nem vou falar na música nos music vão lançar o seu álbum em NFT eu sei que é uma edição limitada e podemos aceder ao álbum das formas normais mas isto é para ver a transformação com o digital quem está no digital agora é o NFT e os metaversos que é o futuro e isto assusta um bocadinho mas isso é assunto para outras núpcias se bem que por exemplo a Sonic lançou ou anunciou um novo serviço digamos assim de fidelização aos seus clientes com pontos que se ganham com as coisas que se fazem nos jogos eu apoio isso isso é espetacular o problema é que obviamente toda a gente associou isso ao negócio de NFTs do qual eu não concordo pelo menos com o press release que a Sony eu não interpreto isso como como sondar digamos assim o negócio dos NFTs mas lá está eu sou um bocado naif nisto eu sou um positivista sou positivo por natureza mas o certo é que durante agora o evento da EVO para quem não sabe a EVO é o maior evento de jogos de combate reparem as voltas e os sales que esta conversa vai dar por isso é que é um bocado estranho é só pôr pensamentos dentro de um único vídeo e vai estar a fazer vários vídeos temáticos no EVO que é o maior evento de jogos de combate já há 25 anos é um evento muito grande foi comprado pela Sony o ano passado portanto a Sony neste momento é a dona da EVO e curiosamente foi feito um inquérito aos participantes em que uma das perguntas era onde é que gastaria o NFTs portanto a Sony não é inocente e não quer perder o barco eventual de que haja uma exploração de NFTs seja de que formato for e pelo menos quer informar-se e sondar as pessoas portanto não há há sempre ali qualquer coisa a rondar e não há nem os jogadores obviamente estarem bastante com o pé atrás com isto tudo eu pelo menos já começo a estar e começo a achar que esta indústria está cada vez mais volátil a forma de consumo dos jogos já não é direcionada aos jogadores tradicionais mas sim aqueles investidores que se calhar que não querem saber do jogo como arte e como divertimento mas sim sempre com o olho no negócio e isso preocupa-me um bocado espero que a indústria não siga espero que se crie uma indústria paralela a isso tudo e que deixe a nossa querida indústria de lado em paz digamos assim em relação ao Ubisoft que acho que posso meter aqui é também um estranho é um estúdio gigante era uma das maiores estúdios e neste momento também não reconhecemos a Ubisoft não há lançamentos eu já não me lembro do último jogo que foi lançado digamos assim Assassin's Creed provavelmente Valhalla foi o último grande lançamento num ano em que a Ubisoft lançou três jogos ao mesmo tempo lembro-me eu na altura sim sandboxes mas depois disto temos visto só adiamentos agora foi adiado o Avatar que acho que já nem conhecido pelo lançamento do filme previsto para para o final do ano se o filme também não for adiado eu acredito que seja mas a Ubisoft está a acabar com diversos serviços agora é o rumores do Corolla Champion que é um jogo que acabou de ser lançado em free to play já poderá ser desligado sei lá ao fim de duas ou três temporadas a Ubisoft acho que já vai desmentir isso mas de qualquer forma onde há fumo há fogo tem cancelado os serviços online de jogos alguns deles até gerações recentes tem feito uma limpeza de servidores deixar de de prestar digamos assim apoio técnico a servidores simplesmente desligando os servidores temos o School & Buns que ninguém se entende quando é que vai sair Behind Good a nível 2 que também ninguém sabe em que estado está e isto sucessivamente não há jogos que a gente espera não sei se o Ubisoft agora na Gamescom vai anunciar alguma coisa ou não não participou na E3 ou pelo menos neste Summer of Games e é um dos estúdios pilares desta indústria a meu ver e é uma seja um tubarão grande ou não eles que estão em todo lado apoiam todas as plataformas e fazem jogos para todas as plataformas neste momento é uma editora que eu não consigo também reconhecer e por isso é que trouxe para este vídeo este caso já para não falar também do que se passa obviamente com a Activision Blizzard ou o Blizzard em questão ainda recentemente esta semana mais um jogo da parceria da Blizzard e a NetEase um MMO baseado em World of Warcraft diretamente para telemóveis foi cancelado depois de 3 anos de produção lá está mais trabalho mais trabalho uma equipa de 100 elementos a serem despedidos ou pelo menos afastadas deste projeto e portanto reparem na mal de uma das assuntos que eu tenho trazido para aqui neste vídeo que eu não quero esticar mas queria lançar este rap o que é que vocês acham da indústria o que é que se passa o que é que está a acontecer muitos de vocês têm-me dado opiniões muito fixas nos comentários deixem nos comentários mas pronto é uma reflexão não é uma opinião eu não tenho uma resposta para isto eu acho que tenha mais perguntas do que respostas ou tentar analisar o mercado obviamente poderíamos ter frios e dizer epá pois toda a gente quis entrar no digital toda a gente quis pagar subscrições ninguém quer pagar jogos ou pagar para ir ao cinema prefere ver-los gratuitamente entre aspas em casa através das subscrições e de repente há tanta oferta de subscrições seja a nível de jogos seja a nível de séries seja a nível de música que agora o mercado está saturado e ninguém está para chegar ao fim do mês e ter 100 ou 100 e tal euros para pagar 5 euros aqui 10 euros ali 5 euros ali 10 euros ali nos vários serviços e eu vejo por mim e provavelmente se eu fizer contas todos os meses pago algumas dezenas de euros só para ter acesso aos serviços básicos de jogos e de filmes e de séries portanto eu acho que andamos aqui a falar que alguém havia de pagar a fatura do digital lá está já aqui falou e parece que há outro shift de repente o digital que eu acredito que seja para continuar e acredito que seja ao futuro mas já há aqui gigantes a voltarem atrás esta da Warner é muito preocupante por exemplo foi lançado o Multiversos agora em beta que eu estou a adorar o jogo como vocês já sabem e já há muita gente a dizer com esta polémica toda que se está a passar com a Warner esta transformação da Warner que já está em causa se o dinheiro que investiram no Multiversos que é um jogo free to play e as pessoas gastam obviamente o dinheiro que querem mas obviamente é um investimento a médio prazo porque as pessoas querem ter as suas coisinhas catequinas as suas skins e há muita gente na internet que dizem pá pessoal vocês com esta cena do Warner vão cancelar o Multiversos portanto já há aqui um medo se calhar descabido mas foi necessário mesmo a Warner dizer não nem sequer somos afetados por esse problema não são afetados agora mas de um dia para o outro pode ser cancelado este exemplo da Batgirl que é uma coisa é cancelarem projetos no início de produção ou o que é que seja outra coisa é cancelarem produtos que estão prontos a estrear e simplesmente não não vamos lançar sai mais barato cancelar e nunca lançar isso do que estar a investir mais e portanto isto ninguém se entende malta não sei se este blog terá interesse e peço desculpa se chegaste até aqui não chegaste eu não te dei nenhuma conclusão algum pensamento como eu hoje as consigo dar eu tinha estas coisinhas todas no ar e queria meter isto num vídeo só para lançar o rap falem comigo nos comentários o que é que se está a passar com a indústria e se calhar há muitos mais exemplos que eu deixei tenho estado por férias tenho estado meio off nestas semanas e peço desculpa obviamente espero voltar a ter forças já recuperado fisicamente mas também de cabeça para agarrarmos esta indústria e estar mais atento ao que se está a passar e com o regresso obviamente também do podcast no final de agosto mas pronto digam nos comentários o que é que acharam se gostaram deste vídeo deixem um like para apoiá-lo e vemos no próximo grande abraço o que é que se está a passar